E o boxe feminino conquistou a primeira medalha. Com mais essa conquista da atleta Adriana Araújo, o Brasil garante a centésima medalha nas Olimpíadas. Daniela Almeida tem os detalhes. É uma marca importante, o Brasil não tem na sua história uma grande tradição olímpica. Nossa história mais recente de conquistas vem de 96 para cá. Então é um ponto importante ter atingido essas 100 medalhas, mas ainda é um começo de caminho que o Brasil tem nesse esporte olímpico. Nós somos muito felizes porque a maioria das medalhas veio de atletas do Bolsa Atleta. Apesar de a gente não ter a maioria dos atletas ainda contemplado, mas a maioria das medalhas já é de bolsistas.